Boa noite. Nós vamos apresentar a regra dos trapézios, integração numérica. Nossa equipe é composta por Maria Isabel e Patrícia Alves, orientada pelo professor doutor Alexandre Loco. Bem, integração numérica. Integração numérica é o seguinte. Existem integrais muito difíceis e até mesmo impossíveis de resolver analiticamente. Daí que aproximamos a função f, a função f, por um polinômio no intervalo a b. E achamos a integral do próprio polinômio. A regra do trapézio, ou a regra do trapézio, os métodos de integração numérica aproximam valores de integrais definidas. A integração numérica é útil quando não se conhece a função f, tem-se apenas uma tabela de valores para f, f é conhecida, mas é muito complexa, o que dificulta a determinação de sua primitiva. Os métodos de integração numérica aproximam valores de integrais definidas. f é aproximada por uma função p, mais simples, cuja primitiva é mais fácil de se obter. Então, daí surgem as regras do trapézio, para facilitar esses cálculos. E a definição de regras do trapézio, na verdade, regras do trapézio é uma técnica de integração numérica que permite obter o valor aproximado da integral de uma função f de x. Temos aqui a regra dos trapézios simples, que agora a Pathy vai falar. Eu vou falar um pouco sobre a regra do trapézio simples. Aqui temos as abcissas, as imagens, não é? As imagens. A imagem, elas estão relacionadas com as bases e a altura exatamente definida entre aqui, ó. O A e o B, que é o meu x1 e meu x2. Aí vamos usar o que? A fórmula do trapézio, que é B maior, mas B menor, vezes a altura sobre 2. Aí, na regra do trapézio, o H vai ser igual a B menos A sobre N. Na regra do trapézio repetida, temos aqui um exemplo, tá? Que eu vou passar. Na regra do trapézio repetida, nós temos mais, ele está subdividido em mais partes. Aqui, ó, regra do trapézio repetido. Temos aqui esse exemplo. Calcular a área do trapézio, a integral de 0 a 4 de ln de x mais 1 de x. Como na questão disso que são 5 pontos, isso quer dizer, eu dividi em 5 subintervalos, então precisamos calcular o H, que vai ser B menos A sobre N, né? Então, o H vai ser 4 menos 0, porque é de 4 a 0, né? Sobre 4, que é o valor de N. Então, vai dar 1. Aí, calculando essa integral, nós chegamos, aqui é o resultado, que x vai ser igual a 3,985. Temos aqui a tabela, é porque aqui a tabela ficou meio, está fora do lugar. Mas, assim, temos essa tabela aqui com todos os detalhamentos e o vídeo, né? Nós gravamos o vídeo no programa, só que não conseguimos colocar aqui no slide, então vamos apresentar ele separadamente. Nossas referências e agradecimentos.